oi 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 é isso aí c7 toma eu uso r7 mesmo eu sou bote quer ver um moribondo perigoso não para de classe você tinha de noite Amoribondo perigoso? Amoribondo perigoso Amoribondo perigoso Mamãe Amoribondo Pelo amor de Deus, deixa eu jogar Opa, fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Kakaroto Bom rapaziada, tô aqui com aquele vídeo muito louco pra vocês Rapaziada, alguém me explica, pelo amor de Deus Qual que é a brisa dessa cabeça de pedra Queixuda, mano, e daquele vinhozinho Que fica do lado dela Muitos inscritos comentam aqui Desculpem meus queridos pela demora de 5 segundos E aquela cara de pedra E aquela taça com vinho Aí daqui a pouco o outro, oh cheguei meu mano Tudo bom, e manda aquela carinha de pedra Com a taça de vinho Eu não entendo qual que é essa ideia da taça e da pedra Parece que é um bagulho de macho mesmo Eu não entendo, qual que é o significado Da pedra com a taça de vinho Me explica aí, pelo amor de Deus Teve um cara que comentou assim no meu vídeo Desculpa aí pelo atraso de 82 dias E colocou a carinha lá Com o vinho, a cara de pedra Então, vamos ver se a gente tem a cabeça de pedra Aqui, mano, a cara de pedra Eu não sei se fica em cabelo Ou se fica em máscara, mano Mas eu não sei se eu tenho essa cabeça de pedra Mas eu acho que tem essa cabeça de pedra Aqui no Free Fire, mano Então, vamos ver Se a gente achar a cabeça de pedra Eu não sei se fica nas máscaras Porque pega tudo Mas se tiver a cabeça de pedra aqui Nós vamos usar a cabeça de pedra aqui Pro vídeo de hoje, tá ligado? Mas eu acho que eu não tenho Porque eu nunca usei Ou se eu tenho Eu nem sei se eu tenho Porque eu nunca usei a cabeça de pedra, mano Mas eu tenho a cabeça do mamacão aqui também, mano Da hora, mano Ah, mano, tem a cabeça do dog louco aqui também, mano Muito bom, muito bom Mas eu quero a cabeça da pedra, mano Se eu tiver a cabeça... Aqui a cabeça da pedra É isso aqui, mano Isso aqui que eu tô falando, rapaziada É essa cabeça da pedra, mano Do queixão, tá ligado? Os caras ficam mandando esse emote pra mim Eu não entendo o que quer dizer Essa cabeça de pedra nariguda com o queixão Se você souber, por favor, me explica aqui nos comentários Bom, rapaziada, tamo aqui com aquele vídeozão Insanamente insano aqui pra vocês E, mano, muito obrigado pelo feedback dos vídeos Tô postando shorts aqui no YouTube de novo, tá ligado? Eu ia postar em outro canal, mas ninguém seguiu Então eu vou deixar aquele canal lá pra live Então, mais pra frente eu vou mudar o nome dele Eu vou colocar Kakaroto Lives E eu vou jogar qualquer coisa Vamos só zoar, tá ligado? Eu não quero ganhar dinheiro com aquele canal Eu não quero ganhar nada Eu só quero zoar com vocês Trocar aquela ideia e jogar com vocês Demorou? Só pode ser? Pode ser? Então eu vou deixar o link dele aqui na descrição O nome tá Kakaroto Short Mas depois eu vou mudar, beleza? Outra coisa, meus nobres, né? Igual os caras da cabeça de pedra falam, mano Já deixa seu likezão Compartilha esse vídeo Porque você vai estar ajudando demais o Manukakas, tá ligado, mano? Inclusive eu tenho que cortar o meu cabelo, mano O cabelo tá bem grande Eu tô sem tempo pra tudo Eu só tô trampando, trampando e trampando Então compartilha esse vídeo se você puder Me segue no meu TikTok, no Quai Me segue em tudo, meu irmão Eu tô postando vídeo todo dia Em todo canto do mundo, tá ligado? Tô muito esforçado Tô muito, mano Esse ano vai ser o meu ano Vai ser o nosso ano, tá ligado? A gente vai bater um milhão esse ano Ou talvez não, né? Não sei, mano Porque o YouTube diz que daqui cinco meses Eu bato 800 mil inscritos Ou 700 mil inscritos Eu não sei Mas é difícil, tá ligado? Mas é um sonho que eu quero realizar E só você aí Joãozinho Minecraft Ou Cleitinho FFH4XM1014.cheat Pode tá me ajudando Se inscrevendo E deixando aquele likezão Beleza, mano? E também Me segue no Instagram, cara Por quê? Porque o Instagram é muito importante Pra você poder trocar uma ideia comigo Pra você deixar seu ID pra mim te adicionar E lembrando, rapaziada Todo mundo pede Mano, caca Às vezes vazia a lista de amigos Pra mim adicionar você Eu vou fazer isso aqui agora Nesse exato momento Vou tirar bastante gente aqui, tá ligado? Inclusive, mano Eu vou aceitar o El Thiago Cheat Vou mostrar pra vocês que eu aceito as pessoas Ó, vou escolher aqui, ó Vamos ver Alguém que seja bem legal aqui Que tem um nome da hora Um nome engraçado, mano Vamos ver, ó Vamos procurar aqui, ó Ó, vou aceitar esse Tubarão aqui também Vou aceitar esse Mario aqui Vou aceitar esse Matra44444 E o João Vou aceitar, ó O resto aqui eu vou tirar tudo Mas não é só porque eu vou escolher todas as solicitações Que você não pode mandar Se você já mandou Manda de novo Que eu posso te aceitar E aí eu vou chamar você pra tirar uma print comigo Jogar comigo A gente trocar aquela salinha com o Fogo Amigo E zoar e rir E é isso, mano Tamo juntão Lembrando O meu ID tá aqui Eu vou mostrar o meu ID aqui pra vocês E se a guilda evoluir E abrir espaço Eu vou tá deixando mais espaço Pra vocês entrarem aí na minha guilda, beleza? O meu ID tá aqui Manda aí pro Mano Cacas, tá ligado? Rapaziada, minha guilda tá quase nível 2, mano Cacaroto YouTube Tá, lembrando Essa guilda aqui não é pra nada É só pra zoeira mesmo Só criei por criar E tá quase nível 2 Pra ter vaga pra um membro Tem uma vaga O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, rapaziada Ó, vou mostrar pra vocês Eu vou adicionar alguém aqui, tá? Vou adicionar alguém aqui na guilda, mano Ó, vamos ver quem que vai entrar aqui agora, mano Vamos colocar aqui, mano Então vamos aceitar esse Frost aqui, mano Pronto, aceitamos alguém aqui na guilda Pronto, tá, 20 de novo Então, já deixa o seu like Tamo junto Curte o vídeozão Que esse vídeo tá muito louco Vai ser muito bom E muito brabo E muita trollagem Com a cabeça de pedra aí Vamos ver o que a gente faz Morou? Tamo juntão Um abraço do Mano Cacas E curte o vídeo Vai, vamos jogar Vamos jogar Vamos jogar O Cabeça de Pedra tá dançando Ó Tá ligado que aqui quem manda sou eu Cabeça de Pedra Queixudo e narigudo É isso aí mesmo Tá vendo aqui, mãe? Cabeça de Pedra Olha lá Parece um chuala Parece um chuala, mãe Parece um cachorro Mas por que que parece um cachorro? Vira de lado Vai de ladinho Parece um cachorro Eu queria saber o porquê Que todo mundo usa essa cabeça aqui E todo mundo fica comentando Um emote disso aqui Nos meus vídeos, bicho Porque é cabeçudo Os caras falam assim Desculpa, meu nobre A demora de 5 segundos Aí bota essa cabeça E o vinho do lado, mano Eu não entendo o porquê, mano A cabeça eu entendo Agora o vinho eu não entendi Então, também Por que que você entende a cabeça, mãe? Porque você é cabeçudo Ah, não tem nada a ver Com o mix aqui Isso aqui todo mundo Fica digitando essa cabeça Igualzinho, igualzinho Ó, é o seguinte, rapaziada Hoje o Cabeça de Pedra Vai botar Pra lascar em todo mundo Vai ser só capa Só capa Tá ligado Só capa nele, ó Só capa Pode me empurrar, ô Eita Se você gritar A sua cabeça vai ficar igual aquela pedra Gol, gol Com o neném Vai deixar E não vem não querendo Estar sumou, não Que você não aguenta Você sabe que você não aguenta Ó, se você não ficar pulando Na minha cama, não Que se eu levantar daqui O bagulho vai ficar doido Pro seu lado, hein Para, Isabelle, Pietra Pietrão Para, Pietrão Jezabel Jezabel Para, Jezabel Pelo amor de Deus Para de entrar com as pessoas erradas Ó, eu fui convidada Cabeçuda E eu jogo porque eu sou mobile Não, você é meu mobile Você é mobile bot Não sou, sou mobile Você vai apanhar pra cabeça de pedra hoje Eu vou te espancar, mano Chama logo, para de gravar E você vai apanhar junto com ela Se você não ficar quieto, mano Porque hoje eu tô nervoso Eu com a cabeça de pedra Eu com a cabeça de pedra, mano O bagulho é louco mesmo Tá ligado Chama logo Mas a Vitória não aparece na minha lista, mano Beleza, mãe É eu e você É isso aí, mamãe Mamãe vida louca Mamãe vida louca Junto com o Kakaroto Não me chama assim Mano, meu mouse do nada Ele tá desmontando essa miséria Olha aqui, velho Olha aqui, rapaziada Meu mouse Eu tô jogando Ele abre Ele cai Esse treco Ele tem 300 anos Galerinha Ele já lançava Claro que tá 300 anos 300 anos Oi Não tá indo O que que não tá indo? Não, não O apelido dela é Pietrão É Belinha e Pietrão É Pietrão Ó, ó Ó, eu vou soltar todos os seus apelidos aqui Se você continuar batendo Então, ó Chassi de grilo Ó, eu vou soltar todos os seus apelidos Se você ficar Patelzinho de grilo Ó, eu vou morder teu crânio, vai Patelzinho de grilo Patelzinho de grilo? Patel de frango Sai Então, mamãe Você que decidiu jogar no meu time hoje, né E tal É, eu sei que não vai dar certo Por que que não vai dar certo? Mãe, eu sou só Porque você não joga com o meu Mãe, olha aqui, mãe Vem cá, vem cá, rapidão Não, eu quero conversar com você Dá uma olhadinha na pedrona, mãe Você gostou do pedrão, mãe? Hã? Pedrão, você gostou do pedrão? Ó o pedrão, mãe Calma aí Ai, ai, ai Ó o pedrão Não, não, tô fora Ó, mãe, só o pedrão Não, 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 não Vai, mãe, mata ela, mãe Mata ela, não tira, mãe Mano, ela não contou danos Isabela, você é uma traidora, bicho Eu tava mandando emotes pra mãe Você me matou, mano? Não, eu ia te matar com uma arma normal Não, não Você é bote, você é bote Mãe, vem cá Olha aqui Ó, deixa eu, me solta Olha aqui Quando eu falar com você Você escuta Caramba, eu fico nervoso Você fica nervoso? Você tá nervoso? Vai pescar Ó a bolha, mãe Já viu a bolha? Ah, tomara que você explota nessa bolha Ah, começou com esse paredão de novo Ah, não vale não Ah, pera Lógico que vale É, não valia no último vídeo Você usou Não valia a arma Você usou também, né? Ah, bonitinha, Belinha Vem cá Ô, Belinha Vem cá, Belinha Vou te pegar Vem cá Sai, menino Taca a roupa contra a GZB Ai, ai Mãe, para Toma Ele morreu Já saiu Eu já morreu Ah, não foi isso? Ô, você não grita na minha orelha Eu vou te quebra Vem cá Ó Ó, nada Chega, para Mãe, quando eu falar com você Você escuta que eu sou cabeça de pedra Você tem que me responder E me obedecer Ah, você não sabe jogar Para, onde você tá indo? Eu tô dando uma vorta Não pode? Mãe, a Isabelle tá aí Isabelle tá aí Mãe Isabelle tá aí Ela te matou, mãe Foi você Não foi, não Foi que apareceu o cabelo Mãe, a cabeça de pedra não mata seus amigos Ai, que menina nojenta Fica matando os outros pelas costas, mano É coisa que você gosta Eu quero ver Ela vir aqui me matar Ó, se vir aqui Eu vou pegar essa arma aqui Vou dar só no coco dela, ó Só no coquinho dela, ó Nossa, que perigo E se ela vir aqui Eu vou pegar essa cadeira aqui E vou dar na cara dela, ó Ai Ai, moro em ponto de perigoso Não, mano Ela Pera, eu não escutei você vindo não, véi Que que é isso? Ó, você vai continuar me farpando? Não Você vai continuar? Tô do seu lado Tá bom, não fiz nada Então vai pra teu canto lá Tô indo, você deixa eu ir? Ai, eu podia ter matado ela da base Essa horrorosa Ô, louco, mãe Não, não vai matar minha mãe, não Não vai matar minha mãe, não Ô, mas que arma que eu pego também Pelo amor de Deus Não, mãe, você é muito ruim, bicho Ah, ruim é o seu passado Ô, louco, mãe Deixa o meu passado fora disso, bicho Caraca Mano, eu vou tirar a cabeça de pedra, mãe Eu vou tirar a cabeça de pedra Eu não quero, mãe Eu tô vendo nenhuma cabeça na sua cabeça Eu tô vendo você com rabinha aqui Ó, pronto, troquei Ah, pronto Virou homem do gelo Homem do gelo, mãe É Você gosta do homem do gelo? É, legal, né Legal, quer que eu dou É, por isso que eu uso bastante gelo, mãe Não adianta se esconder, não Sua ruim Não adianta se esconder, Isabelle Vai morrer Para pra atirar, morre Toma Toma na cara, sua ruim, menina Tá ruim, bote Bote, bote Bote Não faço Não faço Eu não sou bote Você é o que, próprio aí? CR7, toma Eu uso o CR7 mesmo Eu sou bote Quem foi que matou? Não foi eu, não? Pelo amor de Deus Você não mata Você não mata Você não mata Nenhuma mosca, mano Eu mato o formiga Eu mato o que eu quiser Ó, ó, ó Bicho pirulê Para de atirar em mim, Guilherme Não foi eu, mãe Foi você sim Foi sem querer Se fosse eu ter Foi sem querer, Guilherme Tudo nessa vida sem querer, né Guilherme Se fosse eu, teria matado você Né? Agora você acordou o dragão Tô nervosa, tô nervosa com você Tô nervosa Eu vou te matar? Deixa eu te pegar, sai e vem Não, não tem que matar eu não Eu sou o seu amigo Eu vou matar o serro Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Só me atrapalha, Guilherme É minha vida Mãe, peraí Vem cá Deixa eu dançar Eu não quero Deixa eu dançar Um break aqui, ó Break dance Para de atirar em mim Ó, parei, parei Não morreu Morreu Nossa Vai me dar o quê? Vai me dar peito? Sou horrível Você precisa segurar o dedo E errar todos os queiros Sorta Quer ver o moribondo perigoso? Ah não, para de gravar Deixa eu te mostrar O moribondo perigoso? Não, eu não quero Moribondo perigoso O moribondo perigoso, mamãe Moribondo Pá Pelo amor de Deus Deixa eu jogar Toma Toma Ô, você virou uma gazela Para ficar gritando desse jeito? Gazela Não, não existe Uma pessoa mais traiçoeira Do que o cataroto Nossa, mano Podia ter sido bem no crânio, velho Por que você atira em mim? Foi igual um perigoso Foi bem no coco Foi bem no coco Sai, não encosta em mim Desencosta Desencosta de mim Não, não encosta em mim Eu vou morder sua canela Outro cachorro Sai Tem a carrocinha, viu? Sortei o... Ô, mãe Tapando paredão no C, mãe Ela Tapando paredão no C Eu gosto de paredão aí, já Ô, mãe Vem cá, mãe Fica defendida aqui no CR7 comigo No CR7 aqui, ó No CR7 Para de bater em mim, querido Não fui eu, não Meu amor de Deus Mãe, que murro na nuca dos outros? Mãe, que murro? Eu tô com arma na mão Como que eu te dei... Ah, não sei o que que é isso, não Nossa... Te matei com 43 de vida Toma! Mãe, não fui eu que te matei Mãe, eu usei o CR7 pra te proteger, mãe Não quero saber se é CR7, CR8, CR10 Ó, você vai continuar com graça? Não Para de me ameaçar, hein Eu ameaço mesmo, você fica aí, ó Mãe, ô mãe, ô mãe Você tava tirando em mim Eu me defendi de você Não, não, você tava tirando em mim que eu vi Mentira Você acha que eu sou besta? Eu não fiz Você acha que eu sou besta? Você acha que eu nasci ontem? Você é besta, eu nasci ontem Sai daí, Zabé, que eu tô te vendo Não, é minha avó Espírito da Gerarda Que arma é essa? Ai, 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 ai Para Que arma que é, mãe? O que? Essa arma brilhante, hein Nossa senhora, é uma só na cabeça Ai, achei fácil, viu Aqui, ó, pra você, ó Tem, 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 tem Ô mãe, tá um calor do caramba, né, bicho? Você tá com calor? Ó, não vem jogar nada Dá uma refrescada aí, ó Não, não quero refrescar nada, não Ô mãe Cuidado, mãe, Zabé, ele tá... Eu ainda peguei uma linha bacana Você tomou capa da mãe Você tomou capa da mãe Ai, gente, eu dei um capa Eu sei muito horrível, Zabé, não sei que você tomou capa da mãe Ótimo Ai, me deixa Ruim Ótimo Tá até dançando Mas tá batendo em mim, por quê? Aí mãe, vai deixar, mãe? Não gosta perder não Não gosta perder não Eu sou horrível Ô mãe Mãe, tá bem? Vem, eu não vou ficar ela Quer resolver com ela, mãe? Ai, ai, ai Ai, jezebel Ó, eu vou diminuir os rounds Vamos jogar mais uma sapo Pra vocês se resolverem, beleza? Vai Ai Toma, a cabeça tá aí, ó Vocês se machucam sozinhos Tá jogando com a cabeça de pedra Não com a testa de pedra Verdade, mano Eu esqueci de virar a cabeça de pedra de volta, né, mano? Esse negócio de cabeça de pedra Vai de novo O poder do cabeça de pedra nunca morrerá Cala a boca, cachorro Meu Deus do céu, bicho Fica latindo do meu lado, mano Ah, vai pra carrocinha, mano Esse cachorro tá louco O cachorro com raiva toma vacina de leva Mãe, o cabeça de pedra tá sentindo um cheiro de covardia Ó Ó Pelo amor Tá bom, parei, 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 parei Eu não jogo com você Olha a cabeça de pedra Olha o tamanho do nariz dele Farungando Toma, é horrível também Você é muito bot Bot morta, morta, bot Morta, 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 morta Você não encosta em mim? O bagulho vai ficar louco pro seu lado? O bagulho endóida? E vocês gostam muito de agressão, né? Ai, ai, ai Ó, 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 ó Ó, mãe 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 Mãe, Zabeli, mãe, Zabeli Tô nem aí Por que que você Perfeito Você merece Sabe de calma, Maria Sancona Parabéns Eu não fiz nada Você que morreu aí Não, não vou É, realmente Você não fez nada Você vai ficar quieta? Não Tá bom, então Dentro da base você sai mais Vai, aparece aí, Zabeli Você não quer graça? Aparece aí Vamos Tô parado aqui pra você Aparece aí Tô parado pra você Vem Ô, mãe Ô, mãe 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 O que você tá tentando fazer? Você tá tentando tirar em mim Que eu vi Eu quero estourar essa bolha Não Por que você quer estourar minha bolha? Pra ver ela fazer Você acha que eu não viu Você tentando me matar, né? Eu não quis matar você Não, não Tava tirando a minha bolha Por quê? Por quê? Mãe, nunca tire na bolha De ninguém, tá? Vai, Zabeli Tô horrível Vai Vai, aparece aí de novo Vamos ver se você morreu o suficiente Pra aparecer Vai Vai, não Olha que menina Ruim Ela fica se escondendo Tá fazendo ele de bobinho Ela aparecer aqui Eu mato Calma pra caralho Chupa essa, porra Você não sai da base Porque você tá comemorando A vitória do seu inimigo Eu morrei errado Não, agora você vai morrer Ó, não vale Não vale o quê? Você não tava fazendo graça Por que que agora Você não toma um Chupa essa, mãe Chupa, mãe Chupa essa Agora eu vou pegar Essa horrível Essa menina aqui Que fica se escondendo Atrás de caixa Vai Toma aí, horrível Quem mata Quem mata é você Dá tiro na tua cara Sai de... Sai de... Ai, ai, ai Ai, que susto Ai, 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 ai Toma Toma o quê, mãe? Toma essa Ai 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 Vai precisar Tá matando os outros O quê? Eu não matei ninguém Matou sim Começou os gols Eu matei a Isa, porra E eu tô onde, então? Cabeça de urubu Você não respeita a pedrona aqui não Que você vai ver o seu Já, já Vem no meio do seu corpo Por que não respeita o bloco aqui não O concreto Vem cá que o cabeça é de concreto Que é virar piruleta, viu Ai, mãe Mãe, vai de atirar em mim Mãe Eu tô atirando de você não Eu tô vendo você atirar, mãe Eu tô vendo Ó, para de atirar em mim Não sou eu não Pelo amor de Deus, hein Não fui eu A Isa, pê ele ali em cima Não serve pra jogar não E você serve? Eu sirvo, sou a mobile, pô Você serve pra morrer, só Sou mobile Quer ver eu acabar com a graça dessa bot? Quer ver, ó Vem pra cá, Finty, vai pra lá Vem pra cá, Finty, vai pra lá Pula aqui E toma Toma, toma Toma, toma Você quer que eu morre? Eu não falei nada Eu ouvi Eu ouvi Eu nem terminei Não, eu não falei nada Vai passar dessa Isso, o que que foi isso? Tem, 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 tem Eu atirei nele, ele atira lá em cima Não, eu matei ela Meu Deus, eu não consigo matar Se eu não quisesse ter matado você Era só fazer isso aqui, ó Ó, não mata eu Por que, mãe? Não quero Dá um motivo pra eu não matar você Mãe Esse é o motivo Seu covarde Acordou o dragão Mobile, eu sou mobile Olha lá, você é morto, ela é trouxa Mãe, você é covarde, hein, mãe Nossa, mãe Eu vou pipocar tua cara agora Não, não pode Não, não pode Como você veio pra cima de mim Eu só me defendo Ah, você com graça Aí, sem graça Vai, vai Não vai jogar mais não Eu não tô mais jogando Ninguém liga se você vai jogar Nossa senhora Tomando crânio também Ó, o homem pedra O crânio de concreto Cabeça de pedra Ai, 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 ai Ó, quem encostar em mim Vai me dever mil reais Mil reais Dois mil O que é isso, malvado? Você tá... Hum, lazarenta É isso, rapaz, eles apanharam de novo E ele também Sai daqui Tira a mão de mim Oi Sai daqui, moribomba Sai daqui Sai daqui Eu vou bater a sua cabeça na pedra Sai daqui Sai daqui Lazarenta E aí